A TAP. Manifestamente, o Estado não tem forma de poder capitalizar a empresa. Ela precisa de ser capitalizada. Se o Estado se mantiver lá, não só tem de registar os prejuízos que ela registar, cobrindo-os, o que é mau para os contribuintes, como ainda tem de aportar recursos que nesta altura não pode dispor, que se traduziria em muitos despedimentos e em anulação de muitas rotas. Ora, porquê estar a insistir em despedir pessoas e em anular rotas, em diminuir a atividade de uma empresa, só porque é o Estado o dono? É uma decisão que, eu julgo, não tem nenhuma racionalidade económica ou mesmo no que se passa com os transportes urbanos, quer de Lisboa, quer do Porto.